Voltou para cima, segui para baixo, agora veio aquela frente para a minha casa. Está muito, muito, muito mal, muito mal. É, de facto, são estes momentos de pânico. Eu tenho que me deslocar aqui para dentro de casa, uma das casas do Valongo, exatamente no cinto do Valongo, onde também a devastação do fogo se nota.